A concessão é a transferência do serviço público para o particular. O particular o faz no lugar do Estado, mediante licitação, mediante escolha competitiva. Mas é preciso que esses contratos se elebem com o particular para que preste serviço público em nome do Estado. É preciso que haja uma certa previsão e mais do que isso, um respeito às normas contratuais. Quando nós falamos em segurança jurídica, nós estamos falando em previsibilidade, em resultados conhecidos. Nós estamos falando em comportamento conforme a ordem jurídica. Isso é o que nos cabe aqui desenvolver hoje sobre segurança jurídica nos contratos de concessão. A responsabilidade, primeiro, é preciso que você tenha uma agência, um órgão regulatório independente. Segundo, é preciso que os editais da licitação sejam feitos com muita seriedade, com muita atenção. E terceiro, é preciso assegurar o equilíbrio econômico desses contratos. E terceiro, é preciso que os editais da licitação sejam feitos com muita seriedade, com muita seriedade, com muita seriedade, com muita seriedade, com muita seriedade e com muita seriedade.